As ações do Banco do Brasil são, sem dúvida, uma das mais famosas nesse momento na bolsa. Agora, eu me deparei com uma notícia que me chamou muito a atenção. Não vale mais comprar Banco do Brasil, diz Bradesco BBI. Entenda os motivos. E o que eu percebi é que aqui, muitos investidores começaram a trocar o Banco do Brasil por outra ação de banco que eu vou te revelar nesse vídeo. Não sem antes te dizer, por que é que tem muita gente que já tá vendendo o Banco do Brasil? O que é que as pessoas estão vendo nas outras empresas de banco que estão sendo reveladas? E no final das contas, qual das ações faz mais sentido de comprar, de buscar investir pra quem tá procurando dividendos? E aí, beleza. Primeiro de tudo aqui, vamos lembrar por que o Banco do Brasil se tornou uma empresa queridinha na bolsa. Porque, afinal de contas, se a gente vai olhar pra o Luiz Bassi, maior investidor pessoa física da bolsa, o Bassi investe há 51 anos direto no Banco do Brasil. Muito provavelmente é mais tempo do que você tem de vida, é do que eu tenho também. Na época, ele conseguiu comprar as ações por 60 centavos. E a principal tese do Luiz Bassi é que o Banco do Brasil tem uma resistência histórica muito forte, incluindo a crise dos anos 90, quando muitos bancos privados quebraram. Só que, além dessa narrativa do Bassi, existem outros critérios muito claros do Banco do Brasil que favorecem ele. A primeira delas é um baixo PVP. Se você for ver aqui o Banco do Brasil, o PVP dele tá em cerca de 0,98. Isso quer dizer que se ele vendesse todos os ativos do banco hoje, daria pra recomprar todas as ações do banco e ainda sobraria dinheiro pros acionistas. Ou seja, é uma das formas de dizer que o banco tá abaixo do seu preço justo. A segunda razão é que o preço sobre lucro do Banco do Brasil também tá baixo. Se a gente olha o histórico dessa métrica aqui, o que a gente vê é que ele tá atualmente em 4,86, o que é abaixo dos seus mais de 8 ali que o banco ficou por cerca de 4 ou 5 anos. Terceira razão, o banco vem batendo recorde de dividendo ano após ano. É isso que a gente consegue ver quando a gente olha pros dividendos pagos nessa métrica aqui. Depois de 2019, que tinha sido recorde, 22 e 23 conseguiram superar por muito, com folga esse ano aqui. Quarta razão, a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito forte, principalmente no agro, e segue expandindo muito. Basta a gente ver esse relatório aqui, onde a carteira total do banco chegou a crescer cerca de 10% de 2022 pra 2023. E aí tudo isso somado, não à toa, chegou a trazer 1 milhão de investidores, pessoas físicas da Bolsa. Se a gente lembrar que a Bolsa atualmente tá com 5,7 milhões de investidores, que mostra ali nesse dado montado pela Invest News, a gente tá falando de quase 20% dos investidores na Bolsa têm ações do Banco do Brasil. Então tem grande chance de você que tá me assistindo, que deve investir em ações, ter o Banco do Brasil na sua carteira. E aí me conta aqui embaixo, você tá otimista com o Banco do Brasil? O que é que você tá pensando sobre isso? Continuando, o consenso dos analistas pro Banco do Brasil também é de compra. A gente vê 11 dos analistas ali recombinando compra, 2 falando de manter e apenas 1 falando pra vender. Só que aqui entram alguns pontos que poucas pessoas estão atentas, pelo menos segundo o Banco do Investimentos ali do Bradesco. Alguns analistas já começaram a trocar o Banco do Brasil por outras duas. E aí foi isso que o Bradesco Banco do Investimentos falou, não vale mais comprar Banco do Brasil, entenda os motivos. Lembrando que o Bradesco BBI, há cerca de 2 anos atrás, foi eleito o melhor banco de investimentos da América Latina. Isso tudo foi feito numa premiação pra Banco do Investimentos lá em 2021, que é realizada pelo Financial Times. E aí assim, quando a gente vai olhar pro Bradesco BBI, eles seguem construtivos com o setor bancário aqui no Brasil e não selecionaram o Banco do Brasil como sua top pick. Beleza, mas vamos falar primeiro quais são as principais razões pra venda do Banco do Brasil. A primeira e talvez principal delas seriam as incertezas com o setor rural no Brasil agora pra 2024. Porque lembra, a carteira de crédito rural é a carteira mais forte que o Banco do Brasil tem. Só que com as mudanças climáticas recentes, principalmente a onda de calor que a gente viu chegar no Brasil no final do ano de 2023, a incerteza sobre o desempenho do agronegócio aqui no Brasil aumenta a probabilidade de uma queda de receita nesse setor. E aí se o agro fatura menos, ele pega menos crédito com o Banco do Brasil e tem mais chance de diminuir a influência também. Segunda razão, a política de payout do Banco do Brasil provavelmente vai se manter em 40%. Pra quem não lembra, lá no começo de 2023, o Banco do Brasil entrou falando pra todo mundo que ia manter um payout em 40%. Ou seja, do seu lucro líquido, 40% vira dividendos pro acionista. E se a gente olha o número dos últimos anos, a gente vê que de 2021 pra cá, ele tá realmente próximo a essa métrica. Logo, se o payout se mantiver em 40%, a única forma do banco aumentar seu dividendo é aumentando o lucro. E aí se tem incerteza lá de novo no setor agro, a chance dele aumentar lucro é cada vez menor pra 2024. Terceiro argumento, a receita das tarifas bancárias tá sofrendo muito no Banco do Brasil. E a gente consegue ver realmente uma queda leve aqui nessa DRE de receita de prestação de serviço do Banco do Brasil, onde as contas de conta corrente, cobrança e arrecadação sofreram uma queda realmente nos últimos meses. E por quarto ponto, o Bradesco BBI falou que o Banco do Brasil já subiu demais. Se a gente olhar pro último ano, é praticamente uma linha reta de alta do Banco do Brasil, com uma subida de 53% já considerando os dividendos. E aí com isso teria pouco espaço pra ele continuar subindo a partir de 2024. E aí eu já te abro uma pergunta aqui. Pra você, isso tudo faz sentido? Você já se sentiu confuso na hora de decidir se faz sentido comprar ou vender uma empresa? E aí começa a ouvir um monte de informações no YouTube, nos principais blogs que você lê. E cada mais informação que você tomava, mais difícil é tomar uma decisão com clareza. Porque afinal de contas, as coisas mudam. Nem sempre uma boa ação hoje vai continuar sendo uma boa ação daqui a um ano, dois ou três. Ao mesmo tempo, não dá pra simplesmente pegar qualquer narrativa sobre qualquer ação e assumir como verdade. E é justamente pra te blindar desses problemas emocionais e narrativos que a gente cria estratégias sistemáticas aqui no Clube do Valor. E não só de ações e dividendos. Existem várias outras classes de investimentos que a gente busca investir com base em estratégias sistemáticas. Fundos imobiliários, renda fixa, estratégias de alocação de carteira. Tudo isso combinado pra trazer o melhor retorno com o menor risco possível pro investidor. E assim é um pouco do nosso funcionamento de consultoria e gestão no Clube do Valor. Que já é responsável por mais de 1,7 bilhão de reais de ativos dos nossos clientes. E a gente tá te oferecendo pra você que tá vendo esse vídeo, uma hora de conversa com um dos nossos especialistas de investimentos. Pra ele analisar em específico a tua carteira. E aí ele vai ver se consegue melhorar a tua rentabilidade sem comprometer o risco. Tudo isso gratuitamente e vagas limitadas. Por isso, se você tiver 500 mil reais ou mais pra participar de uma reunião como essa. E aí pode ser 1 milhão, 5, 10 milhões de patrimônio. Eu vou te deixar um formulário nesse link aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Preenche lá que um de nós vai entrar em contato contigo. Beleza, agora vamos olhar pra o que o Bradesco BBI falou sobre quais são as empresas que fazem mais sentido do que o Banco Brasil. Aqui ele citou Banco Itaú e Banco BTG Pactual. Com duas razões muito claras mostradas nesse print. Primeiro, um crescimento mais positivo esperado com o ciclo de queda da Selic. Ou seja, a gente já sabe que a Selic vai cair dentro dos bancos. Muitos deles vão se beneficiar mais pra o Bradesco Itaú e Banco BTG vão se beneficiar mais. Além disso, esses dois bancos estariam com um ROI, um Return on Equity, mais alto do que a média dos bancos. E aí se a gente chegar aqui na nossa planilha inteligente seleção de ações desenvolvida pelo Clube Valor. E se a gente colocar aqui as ações do Banco do Brasil, junto dela as ações do YouTube 4 e também do BTG Pactual. O que a gente vai ver é cada uma cotada ali aos R$56, R$30, R$30 e poucos. Em relação a preço por valor patrimonial, realmente o Banco do Brasil segue mais positivo do que os outros dois bancos. Em relação a preço sobre lucro, também segue mais positivo para o Banco do Brasil. E aí aqui muita gente fala que o Banco do Brasil é um estatal, então por isso tem um valuation mais descontado. Beleza, mas o fato é que os números falam que ele está com preço mais baixo. Além disso, o Dividend Yield do Banco do Brasil também está mais alto do que os outros dois bancos. E por último, o ROE ali, pelo menos nas últimas métricas, para o Banco do Brasil está mais alto do que para o Itaú e para o BTG. Pô Felipe, então o Banco do Brasil vence em todas as métricas. Isso aqui é suficiente para tomar uma decisão que ele é o melhor para dividendos. E na verdade não é tão simples assim. Afinal de contas a gente falou de métricas soltas. Métricas de preço por valor patrimonial e preço sobre lucro são métricas de valuation, olha para preço do ativo. Métricas como o ROE, por exemplo, medem a rentabilidade do ativo. Tudo isso olha para um critério diferente dentro de uma mesma empresa. É por isso que ao desenvolver a estratégia máquina de dividendos, que foca em boas pagadoras de dividendos, para te dar uma performance muito acima da média, onde as 10 maiores pagadoras da bolsa performaram muito acima do Ibovespa nos últimos 25 anos. E cada 10 mil reais investidos nessa estratégia lá no começo, se transformaram em mais de 240 mil reais nos dias atuais. E para selecionar as empresas dessa estratégia, eu olho apenas para liquidez de negociação diária dessas ações. Eu olho se a ação tem constância de pagamento de dividendos por mais 5 anos ou não. E eu olho para as empresas com as maiores médias de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. E aí se a gente vai olhar para os 3 bancos, o que a gente vê é o Banco do Brasil na posição número 23 do ranking da estratégia máquina de dividendos. Com uma média de dividend yield de 6,6% nos últimos 3 anos. Ou seja, uma média nem tão baixa nem tão alta, mas que não coloca ele atualmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa. Ao mesmo tempo, o Banco Itaú está lá na posição 64 da estratégia com cerca de 3% de média de dividendos. E o Banco BTG, então, para quem pensa em dividendos, nesse momento faz zero sentido. Ele está na posição número 81 com 1,6% de média de dividend yield nos últimos 3 anos. Dito isso, no final das contas, para uma estratégia muito clara e sistemática, nenhum dos 3 faz sentido. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube e assistir um vídeo que eu te mostrei qual o melhor banco para investir em dividendos aqui em 2024, assiste esse outro vídeo aqui que eu te falei isso no detalhe. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do seu dividendo, que eu estou te esperando no próximo conteúdo.